Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nesta videoaula vamos aprender a trabalhar com códigos ASCII no Visual Basic 2010 mais precisamente vamos aprender algumas funções que permitem converter caracteres para o seu respectivo código ASCII e vice-versa então, vamos à obra vamos ampliar aqui a minha tela você deve saber que o código ASCII é uma tabela que associa um valor numérico a cada caractere que você tem no teclado então, cada letra, por exemplo, a letra A tem um código ASCII específico e é esse código que é interpretado pelo computador quando você digita aquela letra em particular como é que eu faço ao digitar uma letra para capturar esse código? eu vou mostrar então para vocês as funções que você pode empregar a primeira função é a função ASCII então, função ASCII o que faz a função ASCII? ela captura e retorna para você o código ASCII de uma tecla digitada então capturar código ASCII de uma na verdade de um caractere, não necessariamente de uma tecla digitada pode ser um caractere proveniente de uma função interna do seu sistema, do seu programinha como é que eu uso essa função ASCII? então, eu vou mostrar como é que a gente usa eu vou declarar eu vou declarar uma variável chamada tecla tá? do tipo integer e aí eu vou dizer que tecla recebe ASCII de console.readline tá? console.readline significa isso que eu vou digitar uma tecla qualquer uma letra no teclado essa letra vai ser capturada pelo readline passada para a função ASCII que vai convertê-la no seu caractere ASCII correspondente e vai armazenar na variável tecla eu vou colocar aqui uma mensagem só para ficar mais bem feitinho writeline digite uma tecla e aí logo na sequência ele vai escrever o caractere correspondente a essa tecla o caractere ASCII então, console.readline o código ASCII é e vou concatenar com o valor da variável tecla é isso aí a gente vai testar agora para verificar como é que a gente captura esse código vou executar o programa digite uma tecla vou digitar uma letra qualquer por exemplo, a letra A vou digitar o A maiúsculo aperto o enter o código ASCII é 65 e realmente o código ASCII da letra A maiúscula é 65 vou executar de novo esse programa agora vou digitar o A minúsculo digitei o A maiúsculo agora o A minúsculo enter seu código ASCII é 97 mostrando claramente que para o computador o A maiúsculo e o A minúsculo são caracteres totalmente diferentes então assim você consegue obter o caractere ASCII de cada tecla o que pode ser muito útil em muitos programas que você vai desenvolver eventualmente você pode desenvolver um aplicativo que precise descobrir qual foi a tecla que o usuário digitou ou então o que deve ser mais comum é limitar as escolhas do usuário ou a funcionalidade do programa de acordo com faixas de teclas que o usuário digita aí basta você limitar por meio dos intervalos de caracteres ASCII o contrário também pode ser feito antes de falar do contrário existe uma outra função que tem um trabalho bem parecido com esse aqui que é a função ASCII W eu vou até colocar uma linha extra aqui que é a função ASCII W ela também te retorna o código de um caractere só que na verdade ela traz o código Unicode que é um código estendido do caractere que permite que você tenha dezenas de milhares muitos milhares de códigos de caracteres disponíveis o código ASCII é bastante limitado então você pode usar a função ASCII W ela também funciona nesse caso vou utilizar o ASCII W que o W é maiúsculo vou rodar então letra A maiúscula código é 65 e o A minúsculo 97 dá no mesmo mas aí você tem suporte a muitos outros caracteres depende do mapa de caracteres do seu teclado bom, se eu quisesse fazer o contrário dar um código e descobrir qual é o caractere quer dizer, descobrir a tecla de acordo com o código ASCII aí nesse caso eu vou usar uma outra função eu vou usar a função CHR CHR descobrir caractere a partir de seu código ASCII descobrir caractere a partir de seu código ASCII vamos fazer o seguinte vou descer um pouquinho vou declarar uma outra variável vou chamar de din caractere caractere as string podia ser char também tanto faz aí eu vou colocar uma mensagem digite um código ASCII aí o cidadão vai digitar o código ASCII ele vai ser armazenado na variável caractere porém eu vou para isso utilizar a função CHR também existe a função CHRW mesmo esquema para códigos Unicode então eu vou usar o CHR e aí eu faço a leitura do console legal beleza aí é só escrever a mensagem no final então o caractere correspondente respondente é e caractere beleza então está aí caractere correspondente é e caractere caractere tem uma a mais aqui beleza beleza bom vamos testar então o código agora bom digite uma tecla letra A o código é 65 digite um código ASCII 65 ENTER o caractere o caractere correspondente é a letra A perfeito legal então com essas funções você consegue manipular os códigos dos caracteres que são digitados no teclado isso é válido para qualquer tipo de caractere por exemplo digite uma tecla vou digitar uma tecla diferente aqui no teclado cifrão o código do cifrão é o 36 digite um código ASCII vou digitar 39 o caractere do 39 é esse aqui é um apóstrofo então qualquer caractere qualquer símbolo do teclado pode aparecer aqui beleza pessoal então é isso aí você aprendeu hoje a utilizar essas duas funções simples do Visual Basic mas que são bastante úteis basta você usar a sua criatividade para utilizar essas funções e manipular mais a fundo os caracteres que o usuário digita no teclado espero que você tenha gostado aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para curtir a nossa página do Facebook e nosso grupo no Facebook Boson Treinamentos obrigado e até a próxima